Número 3, requerimento de quebra de testes, sou do Domingos Neto, para votação do destaque número 3 do PDT, para falar contra o deputado Rogério Marinho. Deputado Rogério Marinho. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, na verdade eu quero a oportunidade de falar a respeito desse tema, porque me parece que os argumentos estão sendo utilizados pela base do governo, são argumentos que, por mais pertinentes que eles sejam, são argumentos ligeiros e desconhecem a realidade econômica do Brasil. Nós não podemos, como disse o deputado Raul, tapar o sol com a peneira. O que nós estamos discutindo aqui é a política macroeconômica brasileira. Se fala da necessidade de se aumentar impostos dos bancos, como se fosse uma questão corriqueira sem o governo sequer... Terem cuidado na apresentação do orçamento desse ano, de ter mantido pelo menos um parâmetro dos recursos discricionários do ano anterior. O governo manda um orçamento deficitário em 30 bilhões e aumenta em 16 bilhões as ervas discricionárias. parece Nero cantando enquanto Roma pega fogo. Dizer que o aumento dos juros não vai impactar a população brasileira, isso é uma falácia, senhores. Os bancos não estão sendo defendidos por nós. Nós não estamos aqui contra o aumento de impostos porque queremos defender banqueiros, queremos defender a sociedade brasileira, que será penalizada novamente com o aumento da contribuição do lucro líquido dos bancos. É evidente que os banqueiros vão repassar isso para os correntistas, para aqueles que têm um cheque especial, que têm um cartão de crédito, aqueles que precisam do crédito bancário para empreender. Não é possível mais continuar como estamos. É claro que os banqueiros preferem emprestar ao governo 14,6% ao ano do que emprestar a quem produz, a quem empreende no Brasil. Quando se fala que os bancos estão ganhando muito dinheiro, parece que a culpa é dos bancos. Não! A culpa é do governo, que de forma irracional, que de forma desconexa, que de forma absolutamente, eu diria, desproporcional, criou no Brasil um Estado rentista. Eu escutei aqui, deputados e deputadas, porque eu tenho o maior respeito, defender o aumento de impostos como se vivéssemos numa situação absolutamente contrária à normalidade. Quando se aumenta impostos, quem paga é o cidadão mais humilde. E é importante que isso fique claro na cabeça dos parlamentares. Nós não estamos, repito, defendendo o banqueiro, estamos defendendo a sociedade brasileira que não aguenta mais. O governo precisa fazer o seu dever de casa, diminuir o tamanho do Estado, diminuir as suas despesas discricionárias, diminuir o financiamento. As ONGs aparelhadas e pelegas que estão nas ruas da cidade, defendendo um governo que não tem mais condição de sustentabilidade. Vamos falar sério e vamos falar a favor da população brasileira. Basta de demagogia e de mentira nesse parlamento. Vamos fazer o dever de casa e reconstruir o Brasil, falando sério e colocando... Sr. Presidente, para falar a favor, Sr. Presidente, para falar a favor, Sr. Presidente, sobre a inscrição...